Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Neste vídeo nós vamos falar sobre esta música aqui Ela que está estourada nas plataformas digitais Mas você sabe como foi que essa música estourou? Venha entender tudo e conheça um pouco mais sobre o cantor desta música que estourou em todo o Brasil Mas antes do assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas Se você é um amante das redes sociais, você já deve ter visto este vídeo de Henrique da dupla com Juliano Em algum lugar Viralizou principalmente lá no TikTok e no Instagram Daí as pessoas logo de início ficaram querendo saber quem é este cantor De onde é que saiu essa música Porque logo após Henrique dançar, a música viralizou Para vocês que não sabem, o nome deste cantor é John Amplificado Ele que faz parte aí do time da Workshow Ele que é paraibano também E está estourado nas plataformas digitais logo após Henrique da dupla com Juliano estourar E principalmente essa música estourou lá no TikTok E John Amplificado deixou de ser uma promessa dessa nova geração da música nordertina Para ser uma grande revelação Porque essa música, como eu falei, está fazendo um grande sucesso E aqui no YouTube ela já consta com mais de 7 milhões de visualizações Principalmente, como eu falei, depois que Henrique da dupla com Juliano foi lá e dançou Agora cara, impressionante, como eu falei e como eu falo E venho falando aqui constantemente Antes eu não acreditava que o TikTok poderia fazer tanta diferença na carreira de um cantor E hoje eu mudo muito, mudo não, hoje em dia eu já mudei demais o meu modo de pensar E sim, o TikTok ele pode mudar e como já mudou a vida de diversos cantores E um desses aí, sem sombras de dúvidas, foi John Amplificado E que logo após aí essa música viralizar lá no TikTok Os outros aplicativos também assim explodiram ela E hoje John já é conhecido aí em todo o cenário nacional E assim rapaziada, esses dias saiu uma matéria em um site Eu vou ler um pouco aqui pra vocês, pra vocês entenderem Mais um pouco quem é este cantor que está surgindo aí agora E já é uma grande revelação da música nordestina E uma grande curiosidade sobre ele também, antes de eu ler a matéria aqui pra vocês É que ele faz parte da Work Show, cara Um assim, digamos que uma surpresa pra todos nós Porque nós sabemos que a Work Show é mais cantores, digamos que um pop, um sertanejo e tal E John aí, ele é meio que um piseiro com um forrozinho ali, um elétrico Mas é uma coisa que chamou bastante a atenção Ainda mais depois que saiu aquela matéria lá no G1 Falando que o Work Show, tava falando que o piseiro ia acabar e etc Vale a pena ressaltar que meu parceiro Miller, lá do TV Meu Sertanejo, com o Juliano também Eles fizeram uma matéria falando sobre este caso aí também, que eu achei super interessante Mas enfim, eu vou ler um pouco aqui da matéria pra vocês E aqui rapaziada, essa notícia saiu lá no site Diário de Pernambuco Pernambucano John Geração, vira John Amplificado e assina com o Escritório de Nomes Nacional O cantor John Geração, conhecido no circuito de shows do estado Agora assina como John Amplificado e promete novidades para os próximos meses Uma delas já foi anunciada, sua carreira passou a ser gerenciada pela Work Show Escritório artístico que cuida de agenda de shows de artista como Marília Mendonça, Mayari Maraís, Henrique Juliano Zé Neto, Cristiano, Thierry, Luiz Maurílio e Léo Santana O artista viajou para Goiânia para assinar o contrato em suas redes sociais e comemorou Entre aspas, hoje dou início a uma nova etapa da minha vida Um novo desafio, pelo qual estou muito ansioso para me dedicar e me entregar por inteiro Agradeço aqui aos meus empresários e toda a equipe da Work Show pela confiança Que nossa caminhada seja cheia de bênçãos e acerto publicou o artista John deu start na sua carreira profissional há nove anos O sonho do cantor começou lá atrás, com apenas 11 anos de idade, quando aprendeu a tocar violão Aos 15, John já estava dando os primeiros passos na carreira artística Quando montou a sua primeira banda, em um ano depois gravou seu primeiro CD Do início, a John e Banda Geração Hoje, com 24 anos, o músico já percorreu toda a região nordeste do Brasil com shows E já gravou dois CDs com músicas inéditas O cantor já teve em programação ao lado de Wesley Safadão, Marília Mendonça, Chane Avião, Solange Almeida Gabriel Diniz e vários outros artistas Pois é rapaziada, como vocês viram aqui, essa reportagem foi feita logo quando o John assinou lá com a Work Show Foi muito interessante vocês assistirem o vídeo até aqui, que vocês passaram a perceber E desde muito novo que ele começou a se envolver nesse meio artístico Muitas pessoas falam que a voz de John amplificado, o swing dele parece muito com o swing de Gabriel Diniz Se vocês concordam, deixem aqui embaixo nos comentários, pois o seu comentário é muito importante Mas enfim rapaziada, deixem aqui embaixo nos comentários, se você está gostando da música Chega e Senta de John amplificado E se na sua concepção, essa música já virou um hit nordestino, deixem aqui embaixo, pois o seu comentário é muito importante Bom gente, se vocês gostariam de obter mais informações, é só me seguir lá no meu Instagram, que é arrobaemersonisley Lá no meu Facebook e TikTok também, que são todos esses, é o mesmo nome aí em todas as plataformas Gente, muito obrigado e eu espero vocês a qualquer momento, não se esqueça de assistir esses dois vídeos aparecendo aqui Porque eles são muito interessantes e com certeza você vai gostar demais, tamo junto Tchau